Música Agenda PUC, depois do feriado de independência do Brasil, é hora de ficar por dentro de tudo o que acontece na universidade nesta semana. No projeto Conexão Ciência e Cultura, a presença da jornalista Daniela Arbex para falar do jornalismo como um instrumento de transformação social. O Canal Futura realiza oficina na PUC Minas com a presença de alunos e a toda a equipe da PUC TV. No estúdio, um balanço sobre a sétima semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas São Gabriel. Hoje é terça-feira, 8 de setembro. Começa agora o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Música Olá! Depois do feriado, a PUC Minas voltou com tudo e a semana está movimentada por aqui. Nesta quarta-feira, de 9 às 10 da manhã, alunos do curso de Nutrição da Unidade Barreiro vão realizar atendimentos gratuitos sobre alimentação saudável. Durante o encontro, que acontece na Clínica de Nutrição da Unidade, serão realizadas atividades de medição de peso e altura, avaliação do índice de massa corporal, orientação sobre a divisão alimentar, mastigação e passos básicos para a alimentação saudável. O encontro é aberto à comunidade e as inscrições podem ser feitas pelo telefone 3328 9543. Fique por dentro de outros serviços e eventos desta semana no Agenda PUC. Música No próximo sábado, 12 de setembro, o Complexo Esportivo e o Departamento de Educação Física da PUC Minas vão promover a recepção aos novos alunos da universidade. O evento começa às 11 da manhã com uma extensa programação. Zumba, Slackline e torneios esportivos são algumas das atividades que os alunos poderão praticar. Para participar, basta apresentar a identidade estudantil ou o documento recente com foto. A programação completa do evento será divulgada na página oficial do Complexo Esportivo no Facebook. E no próximo domingo, dia 13, o coral Jovem Sesc é a atração dos concertos dominicais Peter Hund. No repertório do coral, clássicos da música popular brasileira como Sementes do Amanhã, de Gonzaguinha, Vamos Fugir, de Gilberto Gil, Sina, de Djavan e Eu Só Quero Um Xodó, de Anastácia e Dominguinhos. A apresentação, gratuita e aberta ao público, começa às 11 da manhã no auditório do Museu de Ciências Naturais, Campus Coração Eucarístico. E a sexta edição do programa de bolsas Fórmula Santander está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 11 de setembro. Participam estudantes de graduação e de pós-graduação de várias universidades brasileiras, incluindo a PUC Minas. A iniciativa promove o intercâmbio acadêmico e cultural com o objetivo de incrementar a formação dos universitários por meio de uma experiência fora do Brasil. Para mais informações, acesse o endereço www.santanderuniversidades.com.br Bom, o projeto Conexão Ciência e Cultura está de volta a PUC Minas do Coração Eucarístico. A repórter Jaqueline Cacheta foi até lá conferir a segunda edição deste semestre. Veja só. Nesta edição, a universidade trouxe a jornalista e escritora Daniela Arbex. A jornalista veio falar, entre outros assuntos, sobre o seu novo livro, Cova 312. Então, o Cova 312, ele conta a história de um guerrilheiro que ficou desaparecido durante 35 anos. Ele foi tido como suicida e o corpo dele desapareceu durante todo esse período. E é uma investigação jornalística na qual eu localizo a sepultura desse militante político que foi da guerrilha do Caparaó, a primeira guerrilha contra a ditadura, e acabo conseguindo provar o assassinato dele. Então, a gente coloca o leitor nesse espaço da penitenciária, na vida desse militante da guerrilha do Caparaó, e dentro da redação do jornal, através da investigação jornalística. Para o professor e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos, Robson Sávio, a vinda da jornalista pode acrescentar conhecimento a toda a comunidade acadêmica. A vinda da Daniela Arbex, aqui na PUC, ela tem vários significados. Em primeiro lugar, ela é uma jornalista muito envolvida com temáticas sociais. E hoje existe uma grande discussão sobre o papel do jornalismo para a sociedade. E a PUC Minas também forma jornalistas. Então, eu acho que isso é função da sociedade, discutir o jornalismo no contexto de uma sociedade onde a informação tem tantos problemas, tem tantos vieses, é abordada às vezes de forma muito discricionária. Com o tema Jornalismo como Instrumento da Transformação Social, o objetivo da palestra foi mostrar como a mídia pode ser importante meio de mudança na sociedade. Quando eu me formei, eu me formei porque eu acreditava que a minha profissão pudesse ser útil, que eu pudesse colocar a minha profissão a serviço da sociedade. E hoje, 20 anos depois, com 20 anos de carreira, eu vejo que eu consegui, e estou conseguindo traçar esse caminho. Eu vou contar, na verdade, os bastidores dessas duas obras, falar um pouco de como foi esse trabalho, mostrar o que eu fiz para conseguir contar essas histórias. E eu espero que esse encontro possa resultar sempre em mais conscientização. Para todas as áreas, porque eu não falo só para jornalistas. Esses livros não foram escritos só para jornalistas, eles foram escritos para a sociedade. Eu acho que o jornalismo tem essa função, ele pode ser um importante instrumento da comunicação para que as pessoas se mobilizem, para que as coisas boas sejam contadas, para que, na verdade, as pessoas tenham esperança na vida, na sociedade, na possibilidade de um mundo melhor. Mesmo com um tema voltado para os cursos de comunicação social, o evento reuniu alunos de cursos variados, curiosos sobre o trabalho da jornalista. Eu acho que o jornalismo é um canal para que as pessoas possam se expressar também. Apesar de, algumas vezes, a gente ficar triste com algumas coisas que a gente vê, do cerceamento da censura, de tentar calar o pessoal da área. Mas eu acho que é um canal muito importante, tanto para leigos quanto para não leigos. A sociedade, no geral, ganha com isso. O que ela tem para dizer para a gente quanto à transformação da comunicação e poder estar colocando isso em prática na minha futura carreira. Muito bacana, né? E vale lembrar que o Conexão Ciência e Cultura é uma parceria entre a Secretaria de Assuntos Comunitários, a SECAC, e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da PUC-Minas. O projeto busca promover um vínculo entre o meio acadêmico e personalidades do mundo das ciências e da cultura, sempre com o objetivo de provocar reflexões sobre temas de grande relevância. Agora você vai ver como foi a oficina realizada pelo Canal Futura com a equipe da PUC-TV. O encontro também reuniu alunos da universidade e reafirmou a parceria entre a emissora da Fundação Roberto Marinho e a PUC-Minas. Veja só como foi. Qual é o futuro do jornalismo, você sabe? Essa foi a pergunta que conduziu a oficina realizada pelo Canal Futura com a equipe da PUC-TV-Minas. O jornalismo se transforma e, assim, fiquem otimistas porque é uma carreira maravilhosa e eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi. O bate-papo contou com a presença da jornalista Larissa Werneck, editora, apresentadora e repórter do Futura, e o responsável pelo relacionamento com as universidades parceiras da emissora Acácio Jacinto. É uma experiência maravilhosa, é sempre bom a gente poder trocar, né? Eu acho que o bacana dessa experiência foi só não trazer a minha trajetória profissional e o que a gente faz no Canal Futura, mas também ouvir o outro lado, né? Trocar a experiência com vocês aqui da PUC foi bem interessante, gostei bastante. Os atuais caminhos e desafios do telejornalismo estiveram em pauta, além dos programas e projetos desenvolvidos pelo Canal, referência na cobertura de educação no Brasil. Eu acredito que o futuro do jornalismo, ele ainda está, não diria incerto, mas a gente ainda não sabe muito bem o que vai ser o jornalismo do futuro, né? Eu acho que a grande questão é essa que você colocou. A gente tem que ser um jornalista multimídia que a gente não precisa entender perfeitamente de todas as plataformas. Acredito que a gente tem que ter uma noção de trabalhar em muitas áreas, de entender o modo operante, né? O modo desoperante da nossa função. A gente tem um papel de transformador, a gente tem também um papel de trazer o indivíduo como protagonista da sua causa, da sua realidade. Há quatro anos, a PUC Minas é parceira do Futura. E a emissora também se relaciona institucionalmente com outras 44 universidades do país. Nós entendemos que as universidades são excelência em educação, evidentemente, e sempre muito representativas em suas regiões. Então, através dessas parcerias, a gente consegue ter um pouco de cada sotaque regional do Brasil na tela nacional do Canal Futura. Pela primeira vez, o encontro também foi aberto a outros estudantes de jornalismo da PUC Minas. E quem esteve presente gostou do que viu. Tem pessoas que, de fato, não veem o futuro no jornalismo e eu acredito que têm, sim. E eu saí daqui mais otimista, sabe? Com o que a Larissa falou para a gente. Eu acho que a gente vai se reinventar, sim. A gente tem lugar. E, na sua opinião, afinal, qual é o futuro do jornalismo? Bom, eu acho que, mais do que a gente falou lá, que não importa onde o jornalismo esteja, se ele vai estar impresso, se ele vai estar atrás de uma tela, ele vai existir, sabe? A gente vai continuar contando histórias, porque nós somos contadores de histórias e a gente vai continuar informando as pessoas. A revista Guia do Estudante 2016 avaliou os cursos de Relações Internacionais, Direito, Pedagogia e Sistemas de Informação da PUC Minas em Belo Horizonte com 5 estrelas, conceito máximo em seu critério de avaliação. Além destes, 38 cursos receberam 4 estrelas e 20 receberam 3 estrelas, referentes aos campos de Belo Horizonte, Arcos, Betim e Poços de Caldas. Para avaliar os cursos, a revista utiliza critérios como a titulação de bacharelado e frequência dos graduandos. As informações fazem parte da edição Guia do Estudante, que estará nas bancas a partir do dia 9 de outubro. E começa hoje a semana do Anima PUC Minas, Sistema Avançado de Formação. O evento estimula a promoção do ensino, da pesquisa e da extensão nos campos religioso, social, político, cultural e ambiental. E fique atento, pois a primeira mesa redonda é logo mais às 7h30 da noite, com o tema Em Busca de uma Ecologia Integral. O local é o auditório do Prédio 4, Campus Coração Eucarístico. Para mais informações, 3319-4102. Agora o Espaço PUC vai para um rápido intervalo, mas no próximo bloco você vai ficar por dentro de tudo o que aconteceu na sétima Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas, São Gabriel. É rapidinho, não saia daí! Espaço PUC está de volta e com mais notícias da Semana de Ciência, Arte e Política da PUC Minas, São Gabriel. A sétima edição da SCARP chegou ao fim no último sábado e para encerrar com chave de ouro, a organização do evento preparou um chá da manhã diferente. Nesse encontro, as ervas e plantas tiveram um destaque especial. Veja só! Nós viemos acompanhar o último dia de atividades da SCARP 2015 e olha, a programação está top demais. Daqui a pouco vai rolar a hora do chá e quem vai dar mais detalhes é Melissa Andrade, que está ajudando a organizar esse evento. Melissa, o que vai acontecer nessa mesa espetacular que vocês estão montando aqui atrás? Bem, Wellington, a mesa de chá com a Tereza Portes, ela é artista. Todos os anos a SCARP já é a terceira vez que a Tereza vem. E a gente faz esse varal com várias ervinhas de chá e a mesa composta vai haver várias xícaras e com as mulheres quilombolas bordando enquanto o chá está sendo preparado para as pessoas. Então o chá é na hora ali, você pega a erva, colocou, pousa a água, pode ir tomando. Então assim, é super dinâmico, super fácil. Então quem quiser vir participar, está convidado. Ok, Melissa. E daqui a pouquinho nós vamos voltar para mostrar toda essa movimentação. Mas agora a gente vai acompanhar a repórter Clara Serra. Eu estou aqui no Botequim da Liberdade com a Cacilda, que só faz produtos veganos. Cacilda, conta para a gente a sua exposição aqui, a sua participação. Bom dia. Então foi um convite da feirinha para ter aqui uma opção vegana para os alunos e para os visitantes da feira, que normalmente as pessoas ficam sempre sem a opção fora de casa. Então a gente trouxe aqui alguns produtos para mostrar o nosso trabalho e dar uma opção às pessoas também. Você está usando a culinária brasileira ou a culinária portuguesa? Então, esse projeto não é só meu, é também do meu companheiro, que ele é daqui de Minas. Então a gente tenta um pouco juntar as duas influências gastronômicas e fazer alguns pratos que vão buscar um pouco da cultura, tanto portuguesa como mineira. Muito obrigada, viu, Cacilda. O Elter é com você. E a Hora do Chá já começou. Um encontro de tradições e gerações que dão um sabor diferenciado para a Escape 2015. E eu, claro, não posso ficar de fora dessa. Hum, bom demais. Trazer um pouco dessa cultura para uma outra, para dentro da universidade, esse outro conhecimento, compartilhar, descobrir e mortalizar um pouco essa coisa da cultura, que elas vêm passando de geração para geração. E muitas vezes a geração nova não quer aprender, né? Elas plantam o chá, colhem o chá, tem toda uma maneira de colher, né? A lua certa, a maneira de cortar, que não é arrancar e cortar. Então, assim, tem todo um conhecimento que elas vêm passando. A confraternização de encerramento agradou e muito quem passou por aqui. E um gostinho de quero mais ficou no ar. Nossa, tô achando muito bacana e há pouco podia fazer isso sempre. Tô achando muito bom esse clima dentro da universidade, saindo um pouco dessa rotina de estudo, semestre letivo, trazer essa coisa mais caseira para dentro da universidade. Achei muito bacana essa proposta desse ano, de ter essas ervas penduradas. Achei, assim, bem bacana você poder colher e produzir o seu chá na hora. Tem muito a ver também com o tema, né? Mundo por vir. Será que a gente vai ter isso aí daqui uns 10, 20 anos? Para a coordenadora da ESCAP, a sétima edição do evento superou todas as expectativas. Eu acho que o evento cresceu. Esse ano nós tivemos novos parceiros que fortaleceram o evento, uma participação muito bacana de alunos. Eu que participei de tudo que foi possível, que não acontecia simultaneamente, eu estou levando comigo um grande aprendizado. E assim termina mais uma edição da ESCAP. Ainda bem que ano que vem tem mais, né, Welton? Com certeza, Clara. Este evento já faz parte da programação oficial da PUC Minas São Gabriel. Participem, pessoal, da próxima edição. E para fazer um balanço do evento que movimentou toda a comunidade acadêmica e moradores da região, recebemos aqui no estúdio o pró-reitor adjunto da PUC Minas São Gabriel, professor Alexandre Rezende Guimarães. Professor, seja bem-vindo ao Espaço PUC. Muito obrigado pela oportunidade. Como nós vimos na matéria, a professora Elisa Rezende, ela disse que esta edição da ESCAP cresceu. Qual foi o diferencial da sétima semana de Ciência e Arte Política? Como a professora Elisa mencionou, nós ganhamos novos parceiros, particularmente o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Já tínhamos parceiros desde a primeira edição, a pró-reitoria de extensão, a Secretaria de Apoio Comunitário. E neste ano nós conseguimos oferecer 35 oficinas de extensão. E além disso, proporcionamos também oficinas dentro da universidade, dentro da unidade, a chamada ESCAP-OFF, com o apoio do Nesp. E tivemos uma programação intensa. Então, reforçando o que a professora Elisa colocou, de fato o evento superou as nossas expectativas, inclusive em termos de volume, de tamanho das atividades. Bom, professor, o tema deste ano é o mundo por vir. O senhor acha que ele cumpriu com o papel, o evento cumpriu com o papel de discutir esse tema, levar esse tema aos alunos e à comunidade? Sim. O tema é desafiador. Estamos aí, inclusive, com vários assuntos muito presentes na imprensa. E, de fato, a gente percebe que as concepções políticas e econômicas visões de mundo existentes não trazem respostas para várias questões que surgem. Tivemos a discussão sobre os refugiados, os deslocamentos forçados, a questão da imputabilidade penal, da maioridade penal, a discussão da terceirização, a discussão dos novos modelos de família, ou seja, assuntos que estão no dia a dia, hoje, de toda a sociedade, e que a universidade precisa necessariamente refletir. A proposta do mundo por vir é justamente provocar nos seus participantes justamente essa reflexão. Então, eu acredito que tenha cumprido com a finalidade. Bom, professor, semana de Ciência, Arte e Política. Qual o senhor acha que é a importância da arte, né, nesse evento? Porque a gente acompanhou aqui no nosso programa, no Espaço PUC, o cortejo de maracatu realizado na PUC Minha São Gabriel. Agora a gente acabou de acompanhar também o Chá da Manhã. Então, é um atrativo a mais para os alunos, essa arte? É, sem dúvida alguma, né? Nessa correria que a gente vive hoje, a gente, às vezes, não tem oportunidade de ver quão rica é a nossa cultura, né? As manifestações do nosso povo, né? E a oportunidade de fazer isso, né, durante um evento dessa natureza, permite a todos nós, de fato, vivenciar e se integrar com essas manifestações. Então, isso enriquece, isso nos motiva, isso faz com que o ambiente, né, ele se torne muito propício para a reflexão que a gente quer fazer nessa semana de Ciência, Arte e Política. E o interessante também é que não é um evento fechado para a comunidade acadêmica. Os moradores da região também participam, né? Como que é essa participação, professor? Como que foi, na verdade? Desde a primeira semana, né, eu particularmente vivencio as três últimas, quando eu fui para a unidade de São Gabriel, todo o esforço tem sido feito para trazer a comunidade para discutir esses temas, para refletir junto com a comunidade acadêmica esses temas. A PUC Minas já se diferencia por uma presença muito marcante nas atividades de extensão e pesquisa e pastoral, sempre próxima à comunidade, né? Mas ainda resta o desafio de fazer com que a comunidade do entorno, né, aquela comunidade que não está no dia a dia da universidade, ela se sinta à vontade, né, para participar das atividades dentro da unidade. Então, isso ao longo das edições todas da SCAP, a gente vem sempre convidando, né, aquele cortejo que sai no primeiro dia, faz esse convite no entorno, né, e a gente percebe. A gente percebe, né, a circulação e a participação de pessoas das comunidades. E como que é a reação da população? Eles acolhem, eles participam? Eu acredito que na medida, à medida que as edições vêm acontecendo, né, eles têm se sentido mais à vontade, né, e se aproximado mais para participar. Professor, conta um pouquinho para a gente dos projetos oferecidos, né, ofertados pela PUC Minas São Gabriel para a comunidade. A atividade, as atividades extensionistas, né, na unidade São Gabriel, são várias, né, a gente tem lá o projeto Beira Linha, né, que é um trabalho parceiro da Pró-Reitoria de Extensão e da Pastoral, né, com vários projetos de extensão sendo desenvolvidos na população carente, né, do entorno ali da Beira Linha. Nós temos todos os cursos, inclusive os cursos que começam agora, né, oferecendo projetos de extensão. Nós temos projetos de informática para terceira idade, o curso para auxiliar de administração, quer dizer, existem atividades, eu diria que permanentes, né, e muito significativas com a comunidade externa. E agora? Sem contar, se você me permite, né, um trabalho fantástico desenvolvido pela Clínica de Psicologia e pelo SAJ, né, na prestação de serviço à comunidade. Obrigado. Professor, e voltando à ESCAP, qual o senhor acredita ser o diferencial desse evento, que atrai tanta atenção dos alunos, muitos alunos que estão esperando o ano inteiro por esse evento? É, eu aí me permito dar um testemunho pessoal. Eu estou há 27 anos na universidade, né, e confesso para você que quando fui para a Unidade São Gabriel, eu ainda não tinha experimentado uma iniciativa tão inovadora e que faz com que a pesquisa, a extensão, a pastoral, o ensino, né, eles se interajam, né, numa semana muito intensa de atividades, né, e proporcionem ao aluno uma formação plena, eu diria, né, dentro do que se espera de uma universidade. Então, agora eu gostaria que o senhor fizesse um balanço geral, assim, da sétima semana de Ciência e Arte Política da PUC-Mina São Gabriel. É, eu diria que ela correspondeu às expectativas, né, da comissão que organizou, né, traz para a gente sempre o desafio de fazer um diagnóstico daquilo que deixou alguns detalhes que deixaram a desejar e daquilo que deve continuar, porque é a marca registrada da semana, né, e já começamos imediatamente, né, a pensar na próxima edição, porque um evento dessa envergadura, ele envolve todo um planejamento, uma organização que perpassa o ano todo. Então, agora vamos partir para o novo tema, né, reavaliar essa estrutura, né, vamos fazendo aí os ajustes para que no ano que vem a gente faça uma escape ainda melhor. E para encerrar esse nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor fizesse um convite para quem nos assiste, quem tem vontade, né, interesse em estudar no São Gabriel, o vestibular vem aí, você pode fazer um convite ao pessoal. É, a unidade, a PUC-Minas, né, ela vem com uma... com uma campanha, como sempre, que destaca, né, o momento que nós vivemos, um momento que, embora a gente tenha, vamos dizer, passar por dificuldades, a gente tem que sempre acreditar, né, e nos preparar para o mundo por vir, né. E no caso da unidade São Gabriel, nós temos os cursos já consagrados na unidade e temos também a possibilidade de novos cursos. Agora o curso de Engenharia Aeronáutica e o curso de Engenharia Mecânica no turno da manhã. Olha que legal, fica a dica para quem se interessa por esses cursos, né, professor? Sem dúvida. Vão se surpreender com a unidade São Gabriel. Professor, muito obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo sempre aqui no Espaço Público com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. E o Espaço Público fica por aqui. Não se esqueça, né, que amanhã nós temos um encontro marcado às quatro e meia da tarde pela PUC TV e TV Horizonte. E não deixe de participar com a gente pelo e-mail espaçopuc.minas.br. Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus